Na aventura de hoje no mundo do Minecraft, iremos fazer várias experiências, vários testes envolvendo velocidade. Assistam esse vídeo até o final, porque tá muito maneiro e quem sabe a gente fique tão rápido como o Flash! É o seguinte, JP, eu treinei demais pra hoje. Olha, dá uma olhada de como eu tô rápido. Uh! Essa é a sua velocidade máxima? McFly, eu não queria falar nada não, mas você tá um pouco travado. Eu não sei se é lag ou se você realmente tá devagar, porque você tá assim, ó, pra mim. Você tá literalmente travado, assim, bem travadinho. Acho que é melhor você ir pra academia, treinar um pouco, fazer uma caminhada, um exercício, porque... Olha, isso porque você é novo ainda, você é bem novo, McFly. Isso aí não é pra acontecer nessa idade, não, você tá travado, tá muito travado. Isso aqui é uma técnica de corrida, tá? Isso aqui você não sabe. É técnica de tartaruga, só se for, né? Mas, bom, hoje nós estamos aqui pra treinar e melhorar a nossa velocidade. A gente vai fazer vários desafios, vários testes e experiências pra que até o final a gente já esteja, quem sabe, um pouco mais rápido. E o primeiro teste, o primeiro desafio é esse daqui, aonde a gente vai tentar correr o máximo que der em linha reta. É muito simples, é só correr até o final dessa pista e aí a gente vai ver quem conseguiu se sair melhor, quem conseguiu ir mais rápido, tá bom, McFly? É simples, pra começar, né? Não tem nada de difícil aqui. Esse lado azul aqui é meu, sai. Tá, desculpa, desculpa. Ai, nossa. Tá, ó. Não, não, fica aqui, ó. Fica na madeira, no bloco de madeira. Pronto. E agora sim, vou contar até três e aí a gente já pode estar... McFly! Oi? O que foi? No bloco de madeira. Tá, eu tô aqui, ó. Pode começar a contar. Beleza, né? Então é o... McFly! McFly! Vai logo, você perdeu tempo aqui. Um, dois, três e valendo! Beleza, beleza. Tem que correr, tem que correr. Ó, não é pra pular. Tá, não, não, não. Volta, volta. Já falhou aqui, ó. Esse aqui é só pra correr em linha reta. Depois, aqui na segunda etapa, a gente vai poder pular, porque tem alguns blocos em cima. E isso aqui aumenta a nossa velocidade. Mas, ó, não, já tô dando spoiler do segundo teste, né, pessoal? Então, é linha reta, sem pular, tá bom? Ah, entendi. Agora eu sei todas as regras, vai. Pode ir. Tá, um, dois, três e valendo! Nossa, tá meio empatado aqui o negócio, pessoal. Linha reta, hein? Não pode saltar. Tem que correr com a reta. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, isso aí. Tô quase chegando, tô quase chegando e... Vai, 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 não! Vem! Esse aqui é a primeira etapa do desafio. E ainda você me ajudou, McFly. Agora, ó, vamos fazer o seguinte. A gente pode voltar até o outro lado. Quem chegar primeiro pode estar empatando aí durante essa primeira fase, tá? Vai ficar um a um se você conseguir vencer. Então, vai lá, se concentra. Um, dois, três e valendo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu larguei bem agora, hein? Né, agora tá... Tô quase, tô quase conseguindo passar. É que eu tô um pouco cansado. Eu tô um pouco cansado. Empatou. Empatou, eu não acredito. Tá praticamente empatado, pessoal. Vamos lá. Não, 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 não. Ok! Realmente, o McFly venceu. Tá um a um. Tá um a um. Então, esse aqui foi um teste só... Só de... Né, assim, realmente um treino. Foi só um treino pra que a gente pudesse agora ir pra segunda etapa. É, eu vi que essa pista aqui é mais simples. Não tem nada de mais. É, uma pista mais simples. Realmente pra aquecer, né? Todo exercício precisa ali de um aquecimento. Então, esse aqui foi mais pra aquecer. E agora começa a ficar maneiro o negócio. Tem aqui esses vidros em cima, como eu disse, pra que a gente possa correr e pular, né? E isso aqui aumenta bastante a nossa velocidade. Ó. Já pra conseguir ficar um pouco mais rápido. Então, você tá pronto. Ó, McFly, não começou ainda não. Ô, McFly. Ah, não? Não começou? Não. Tá bom. Assim tá fácil, né? Nem contei até três. Você já tá lá do outro lado da pista. Beleza. Se posicione, né? Vem aqui mais perto. Pode vir aqui mais perto. Um, dois, três e tá valendo! Vamos lá. Nossa. Agora tem que saltar, pessoal. Aqui tem que saltar mesmo. Ó, quanto mais salta, mais rápido a gente fica. Consegui passar o McFly. Consegui passar o McFly. Isso, isso, isso. E agora? Quem ganhou? Eu não sei se foi... Eu não percebi direito aqui quem ganhou. É, eu também não percebi direito, não. Melhor a gente fazer de novo, né? Não tem problema. Eu não consegui prestar atenção. Eu tava pulando. A minha câmera meio que ela ficou um pouco... Calma, McFly. Tá valendo. Não tá valendo. Eu diria que foi um empate. É, eu acho que foi... Não sei se eu ganhei, se foi o McFly. Se deu um empate, pessoal. Mas não tem problema. Porque assim, não é bem uma competição. A gente tá treinando pra se tornar cada vez mais rápido aqui no jogo. Então, não importa muito quem ganhou ou quem perdeu agora. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar. E aí, quem chegar primeiro ali, ganha um ponto. Tá bom? Tá bom. Beleza. Vai, vai. Um, dois, três. E tá valendo. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tem que ir sempre saltando aqui, ó. Vocês estão vendo? Quanto mais a gente salta, mais rápido a gente consegue correr, né? Realmente, isso aqui... Agora venha, hein? Não sei se o McFly ganhou. Se deu um empate, tá bom. Venha, agora venha. Parece que o McFly realmente estava um pouco à frente ali de mim, pessoal. Então, eu acredito que ele possa ter vencido esse desafio. Essa segunda etapa do desafio. Agora, o terceiro também é um outro treinamento aí de velocidade na água, né? A gente vai ter que correr dentro da água. E é um pouco difícil, pessoal. Não é fácil, porque na água ela deixa as coisas um pouco mais pesadas, um pouco mais lentas do que o normal. Então, se prepara, McFly, se prepara, porque aqui a gente vai... Realmente vai ficar um pouco mais tenso, um pouco mais complicado e lento também, né? Porque a água, ela vai atrapalhar um pouco, né? É, JP, eu não sei se você percebeu, cara, mas assim, essa água aqui tá, meu, bem molhada, ó. É, você tem certeza, McFly, que ela tá molhada? Eu achei que ela estivesse seca, sei lá. Eu acho que vai complicar a sua salvação. Tá pronto, hein? Então, vamos lá. É um, é dois, é três e tá valendo. Ok, voltou, voltou, McFly, que que é isso? Não é pra dar um pulo assim, ó. Desse jeito fica fácil, né? Você deu um super pulo aqui. Tá, um, dois, três e vai. Linha reta, linha reta. Aê, vamos tentar acelerar, pessoal. Essa aqui é a velocidade máxima que eu consigo chegar na água. Vocês estão vendo? Nossa, o McFly tá indo bem, ele tá quase empatando aqui comigo. Eu acho que dessa vez eu consegui... Valeu, McFly. Valeu, foi tentar me atrapalhar e me ajudou. Agora você vai ter que esperar. É que vou ter que esperar ninguém, mas não se atrapalhar eu. Agora eu acabei sendo impulsionado aqui na água. Muito obrigado. Não, mas você não avisou que não podia fazer isso. Não avisei e você foi lá e do mesmo jeito tentou me atrapalhar, então... Vamos nessa, pessoal. Tô quase chegando. Tô quase chegando. Olha só, tem uma estratégia que a gente pode tentar. Vocês estão vendo, pessoal? Tô tentando saltar um pouco. E... Vencei. Vencei. Parabéns, parabéns. Agora voltei. Um, dois, três e... Tá valendo. Ó, esse daqui de todos os desafios que a gente fez até agora, de todos os outros dois, né? Esse com certeza é o mais chato. Agora nem valei. De todos eles, realmente tá complicado. Ó, o McFly conseguiu. Conseguiu ali. É, peguei jeito agora. E com velocidade na água ali. Acho que descobriu a estratégia. Vamos tentar. Vamos tentar também. É, com velocidade mais ou menos. Nossa, tá difícil demais aqui de água. Tá chato. Tá muito... Ó, o próximo ali do lado, pelo menos, parece ser um negócio mais radical até. É, pra ir daqui até o outro lado, dava pra ir daqui umas 20 vezes, ó. Nossa, é verdade. Nossa, enquanto a gente tava ali na água, dá pra ir e voltar várias vezes aqui. Nesse segundo desafio, né? Mas bom, vamos pro próximo. McFly venceu agora na volta. Esse daqui, pessoal, olha só que interessante. Vai ser uma corrida de velocidade também. Só que envolvendo parkour e saltos, né? Cês tão vendo? A gente vai ter que saltar aqui. É, tem cerca, tem água, tem bloco, tem lava embaixo. Vai ser radical. Vai ser radical. Então, um, dois, três e tá valendo. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Isso aí, ó. Tem que pegar impulso. Ah, vai, fica pra... Não! Nossa. Coitado do McFly já. Tem que esperar, tem que esperar. Vai ter que... Vai ter que esperar o quê? Começa de novo ali, vê se você consegue. Vai que eu erro aqui também. Pode acontecer. Né, ó, parkour na... Na... Aqui. Beleza. Agora a gente vai ter que ir na água. Nossa, eu acho que é por aqui, né? Tô indo certo. Cadê o McFly? Não, tá errado. McFly tá quase chegando. McFly tá quase chegando. Ai! Nossa, não, me atrapalhei. Me atrapalhei aqui na água. O McFly conseguiu empatar. O McFly conseguiu praticamente empatar aqui o jogo. Calma. Calma. Essa água demora pra subir. Demora. Demora bastante. Vamos nessa. Parkour. Aí. Agora é um labirinto com equilíbrio e velocidade ao mesmo tempo. Tô correndo. Não, não, de novo. Tô na velocidade máxima. Nossa, coitado. Ó, o McFly se atrapalhou ali. Se atrapalhou bastante. Mas consegui chegar. Ai! Não, 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 não. Ah, não. Não, não. Eu não acredito que no último salto. Errou. Você errou. No último salto eu errei. Tá, mas eu vou tentar de novo. Ainda. Nossa, pessoal. Meu. Nossa, que vergonha. Tô treinado. Já sei aqui os desafios que me aguardam. Deu no caminho. É. Tá difícil, pessoal. Mas vai. Agora vai. Beleza. Beleza. Ó, velocidade máxima. Velocidade máxima. Meu Deus. Essa cerca... Não pode desistir. Né? Não pode desistir. O McFly errou ali também. Então, isso faz com que a gente possa empatar aqui o jogo. Na verdade, virar o jogo, né? Porque ele tava na frente. Quer dizer, eu tava na frente. Aí eu perdi. Meu Deus. Aí depois o McFly tava na frente. Ele perdeu. E agora... Agora... Cadê o McFly? Nossa, tá. Tá, beleza. Vamos nos concentrar aqui. Ah, né? Quem construiu esse negócio aqui? Nossa, que é equilíbrio com velocidade, gente. É equilíbrio com velocidade. Vocês estão vendo. Aí, agora parkour. Não posso errar. Falta tão pouco. Pega o impulso e... Vence esta etapa. Beleza? Agora eu acho que volto aqui pela... Nossa. O McFly sabia que dava pra ir pela lateral aqui, ó? É, mas a gente não treina nada, né? Ó, agora consegui. É, aí não vai treinar muito. Aí vai ser quase que nem a primeira etapa do desafio, né? Mas, bom. Consegui completar. Né? Eu tô ficando um pouco... Eu tô me sentindo um pouco mais rápido do que o normal. Né? Eu tô me sentindo um pouquinho mais rápido. Eu acho que depois de tantos treinos aqui na água, com vidro em cima, né? De saltos ao mesmo tempo, parkour. Eu acho que tá melhorando um pouco a minha velocidade. Agora, nessa quarta etapa, McFly. Vai ser bem legal. Deixa eu te falar. Isso daqui de lava foi muito fácil pra mim. Sinceramente, eu... Fácil? O McFly, você errou mais do que eu. Aí, ó. Corta, 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 corta. Corta essa parte aí. Não vai botar não. Não, não vou cortar não, porque assim vira meme, né? Agora, sabia que tem uma função nova no YouTube, McFly, que... Não sei se pelo celular dá, mas pelo computador, o pessoal pode cortar uma parte do vídeo. Tem tipo uma tesourinha embaixo ali dos vídeos. Eles podem cortar uma parte do vídeo e mandar o link pros amigos. Então, se tem alguma cena engraçada, algum meme ali no vídeo, eles podem cortar essa cena e mandar o link pros amigos. Ou seja, vai ser mais fácil fazer memes com você e comigo agora. Não, não, esquece aí, pessoal. Não faz aí não, hein. Tô de olho. Ai, ai, ai. Vem aqui, ó, McFly, ó. Essa etapa do desafio, que já é a... A quinta, né? É de novo pra... É, essa aqui é igual a primeira lá no Socorro. É igual a primeira, só que com uma grande diferença. Nesse baú, nós temos o uniforme do Flash. E aí, com esse uniforme, a gente ganha velocidade, né? A gente ganha a habilidade aí de velocidade do Flash. E fica muito mais rápido do que o normal. Então, vai ser... Vai ser mais rápido completar essa etapa do desafio. Ó, o McFly como tá rápido. Beleza. Que da hora. Muito da hora. Se posiciona aqui no meu... Oh! Ô, McFly! Nossa, olha isso! Você viu? Eu vi. A gente tá tão... Meu, a gente tá tão rápido que quebrou o bloco, pessoal. O nosso... A nossa velocidade de soco aqui também é mais rápido. Então, a gente consegue quebrar os blocos com facilidade, né? E eu tô com medo de... Ô, McFly! Você precisa consertar isso aqui. Ó, McFly! Eu consigo passar aqui, ó. Pera, deixa eu ver. É, tem razão. A gente tá tão rápido que não faz... Eu vou na pista vermelha, porque foi que eu quebrei, vai. Não, não. Pode deixar. Não tem problema, não. Eu pensei que ia atrapalhar, mas não atrapalha em absolutamente nada. Estar com o bloco quebrado. Não atrapalha em absolutamente nada. E, na verdade, ó. Pra consertar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um baú aqui, ó. Pronto. Já resolveu o problema. Já tem um bloco ali, né? Então, você tá pronto? Tô, tô, tô. Vai, vai. Um, dois, três e... Valendo! Nossa, flash versus flash. Vamos! Não, volta, volta. Caiu, caiu, caiu. McFly caiu da pista, pessoal. Mais uma cena pro pessoal cortar e fazer meme, né? Vocês... Cortar o quê? Ele tava tão animado que ele deu um salto do nada no meio da pista. Sendo que nem é pra saltar, McFly. Aqui é velocidade só, tá? Aqui é velocidade. Vamos voltar de novo, vamos voltar. Vamos lá, de novo. Não é pra saltar, só correr em linha reta com as habilidades do flash. Um, dois, três e... Tá valendo! Nossa! Ele ganhou de novo. Ele deu um salto aqui do nada no final da pista. Eu vou te dar mais uma. Acho que agora fui eu que fiz igualzinho. Beleza. Então, vamos tentar mais uma vez, porque tá divertido utilizar aqui as habilidades do flash. Então, não tem problema, né? Então, eu acho que não valeu muito aquelas duas últimas tentativas, né, pessoal? Ou três últimas, sei lá. Já até perdi as contas. Porque uma hora é o McFly que caiu da pista, outra hora é eu. Então, vamos lá. Um, calma, cuidado, McFly. Dois, três e... Valendo! Vamos lá! Agora foi. Nossa! Nossa! Tá rápido, tá rápido, tá rápido! Ultrapassei o McFly e venci aqui. Ó, quase, hein? Quase. Agora volta. Um, dois, três... Oh, vou... Dois, três e... Valendo! Tá, 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 tá... Não! Eita! Opa! Por que que eu fui olhar pra trás? Volta, volta, volta! Não, volta! Ah, tá, tá. Eita, calma, calma. Eu também me perdi aqui. Calma, calma, calma. Beleza. A velocidade do flash realmente é algo aí que ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, dependendo aí do tipo de desafio. Olha na água, vamos ver na água. Na água fica lento. Na água fica lento, McFly. É, não ajuda em nada. Não ajuda em nada mesmo na água. Mas, bom, vamos pra próxima etapa aqui do desafio. Agora não precisa mais do uniforme do flash. A gente vai apostar uma corrida na água, só que com barcos. Pois é. Seleciona aí o seu barco, posicione ele na água aqui, ó, direitinho. Vou até... Eu vou pegar a reserva, tá bom? Calma, calma, eu vou até posicionar aqui já pra você, ó. Eu peguei um monte de reserva, hein? Pronto, tá na água. Nossa, o pior é que ele vai indo pra frente, né? Deixa eu colocar o seu também um pouquinho pra... É, calma, ele foi muito longe. Pera, foi muito... Ih, quebrou! Tá, é melhor ter um reserva, você disse? Tá, vou pegar um reserva. Tá, coloca o seu um pouquinho pra frente. Ou eu tento colocar o meu um pouquinho pra trás, né, ó. Ih, só mais um pouco. Ô, barquinho! Sim, não dá, né, barquinho? Calma, vou tentar, pessoal, vou tentar aqui, ó. Beleza. Pronto, tá bom. Tá bom, tá bom. Como não é bem uma competição, não tem tanto problema, pessoal. Então, um, dois, três e valendo! Mais uma etapa do desafio. Agora, corrida, só que com barco, gente. Vamos ver. Nossa, como assim? O que é isso? A gente vai subir a cachoeira. Eu entrei dentro da cachoeira, McFly! Que maneiro! Ih, quem ganhou? Agora... Eu não sei, acho que praticamente deu quase um empate. Não, pior que eu acho que você ganhou, chegou primeiro. Tá, vamos tentar agora mais uma vez aqui na volta. Beleza, um, dois, três e valendo! Já vai, 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 porque senão a gente vai ficar três horas pra posicionar o barquinho. Mas, ó. E agora? Será que vai ser no mesmo lugar? Essa parte é mais legal, né, pessoal? Essa parte é mais legal, vamos lá. Nossa, que interessante! Bem bacana aqui no barquinho. Não, é, essa parte do barco da cachoeira é muito legal. É muito legal. Agora, a última etapa do desafio envolvendo velocidade não é de a pé, não é com a roupa armadura, né, do Flash, não é com parkour, nem com barco. É com carrinhos de montanha-russa, pessoal. É isso aí. A gente vai colocar um carrinho aqui de um lado, outro carrinho do outro lado e entra aí, McFly. Eita, já comecei! Eita, McFly, McFly, desce! Pode descer, não, pode descer. Eita! Pera, volta aqui, carrinho. Volta aí, volta aí. Aí, valeu, McFly, foi mal, foi mal, tá? Então, vamos nessa. Um, dois, três e valendo! Beleza? Beleza? Ih, agora o meu carrinho tá lerdo. Vai, vamos tentar de novo. Acelerou. Uou! Nossa, tem uma rampa ali atrás. É uma rampa. Ai, tá muito rápido, tá muito rápido. Cuidado! Cuidado, tem, tem, tem... Opa, beleza, beleza, beleza. Peguei! Nossa, que da hora. Meu, muito divertido. Só que eu acho que não dá pra voltar, né? Porque aqui, ó, os trilhos não vão ter aquele impulso. Não vou tentar. Será que dá pra subir? Acho que não, não vai dar não. Nossa, demora muito assim, McFly. Assim demora demais. Tem que voltar mesmo por aqui, ó, pela escada. Né? Mas... Olha, eu subi! Eu subi bastante, eu admito que eu... Tô descendo, tô descendo! Eu vou começar daqui, ó. Tô descendo aqui! Nossa! Eita, eita, eita! Cuidado, McFly, aqui, ó, não tem mais trilho! Nossa, né? Quase que você deu de cara aqui no pilar, né? Mas vamos lá, vamos tentar de novo. Agora a partir daqui, ó, vamos ver. Aqui, nossa, muito legal essa montanha russa, gente. Muito, muito legal. Mas, enfim, né? Muito bacana, eu gostei bastante desses testes, dessas experiências envolvendo velocidade. Galera, se vocês gostaram também, não esquece de deixar o joinha aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos, todas as aventuras novas. Me sigam no Instagram, arroba jpplays, underline. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!